Fala família JTECFONE, espero que esteja tudo bem com vocês E nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando o tema escuro Ou então acionando o sistema escuro dentro do aplicativo Opria No caso o navegador É uma função e uma configuração básica de você estar realizando e muito fácil Bom, o que você vai fazer aqui? Vai vir até a função aqui do aplicativo Logo após isso você vem até aqui embaixo No seu bonequinho de perfil Arrasta essas opções para cima Aperta em aparência E dentro de aparência vai ter aqui tema Você vai estar colocando aqui na opção de escuro E a partir desse momento você já ativou a opção de escuro aqui dentro do sistema do seu aplicativo Então é uma configuração muito simples que você está realizando aqui dentro do aplicativo Opria No caso navegador E também vai economizar a bateria do seu dispositivo É uma configuração básica de você fazer E no mais eu espero ter ajudado E até a próxima família JTECFONE E a próxima família JTECFONE Obrigado.